de dois postes de energia. Isso foi hoje de manhã no bairro do Gás, eu aqui na capital. Inicialmente, o motorista do caminhão disse que tinha encostado, tinha encostado o veículo para deitar, ou seja, cochilar um pouco. E acordou com o barulho do poste caindo. Mas, depois de uma perícia realizada pela Energiza, foi constatado que o caminhão encostou nos cabos de telefonia e acabou arrastando os fios. A altura do caminhão é padrão para a rua, mas, geralmente, esses fios de telefonia e internet acabam ficando mais baixos. Em nota, a Energiza disse que o caminhão continuou andando e acabou puxando a estrutura dos dois postes. deixando, infelizmente, 72 clientes sem energia elétrica. Mas aí as equipes da Energiza foram acionadas e isolaram a área, como tem que ser por uma questão de segurança, e estão trabalhando nesse momento para substituir esses postes. A previsão é que até uma da tarde, ou seja, até o início agora da tarde, o fornecimento de energia seja restabelecido para esses 72 clientes da Energiza do bairro Geisel. Então, 72 famílias, 72 casas estão sem energia nesse momento até que a Energiza consiga concluir aí esse serviço que foi provocado, um acidente provocado por conta dos fios. Então, teve um erro aí de quem instalou esses fios de telefone e de internet. Olha só a confusão que não pode provocar. Agora a gente fala...